Olha Nilson, o que é isso cara? Esse cavalo seu é desse tamanho, homem? Meu Deus, ele é meu tamanho, né cara? Isso aqui é uma tristeza, pula demais, cara Não dá nem pra tomar uma cerveja Não dá nem pra tomar uma cerveja, eu tentei tomar, derramou tudo em cima dele Bebedou ele Pronto, agora estão os caras, não anda mais? Anda pra me ver aí, vamo ver Dá um galopinho aí pra me ver Vamo Olha, olha Olha que tristeza, cara Nilson, o cavaleiro, cara Imagina O homem só acostumado a montar em bicicleta De repente montando em cavalo, olha só Nossa Olha só, cara, o atleta Muito sofrimento aqui, cara Pinda manhangaba Vamo, vamo Pega o grandão lá